A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção! Tchau, tchau. Nada passa por mim. Um passão. Um a zero. Aí, se mexendo. Muito mais está por vir. Vamos providenciar. Eu quero muito ver como você vai estragar tudo, Cassidy. Obrigada. Obrigada. Cinco, quatro, três, dois, um. Roldada dois. Capture o objetivo. Tchau. 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 Tchau.